Muito bem, muito bem, estamos começando mais uma aula do curso Lógica de Programação de evensino.com.br, aula de número 24, onde nós vamos ver, aprender o que são as estruturas de decisão compostas, que utilizam, além do se, que é a estrutura de decisão simples, eles utilizam também o se não, que é conhecido nas linguagens de programação como else. Então vamos relembrar como as estruturas de decisão simples funcionam. Em uma estrutura de decisão simples, nenhuma ação é executada caso a condição avaliada seja falsa. Então, estamos lembrados disso, vamos dar uma relembrada aqui no fluxograma e no pseudocódigo. Nós temos uma estrutura de decisão, uma condicional, que pode ser verdadeira, e se ela for verdadeira, ela irá executar certos comandos, certas instruções, e caso ela seja falsa, nada irá acontecer, nenhum comando específico vai ser executado, ele simplesmente vai passar reto por ali. No pseudocódigo, vocês viram. É a estrutura se, então, fim C. Já as estruturas de decisão compostas, elas permitem que o programa execute uma ação caso a condição avaliada seja verdadeira, e outra ação caso seja falsa. Então vamos ver o fluxograma e o pseudocódigo das estruturas de decisão compostas. Nós temos, então, um condicional com dois caminhos, se a condição for verdadeira e se for falsa. Se ela for verdadeira, as instruções que eu chamei de instruções A serão executadas. Se a condição for falsa, ao invés de passar reto, o nosso programa irá executar outras instruções. São as instruções que eu chamei de B. No pseudocódigo, ficaria assim. Se condição, então, e aí aqui dentro eu coloco as instruções que serão executadas, caso a condição seja verdadeira, e se não, quer dizer, se a condição aqui em cima for falsa, ele vai executar esse outro grupo de instruções, que eu chamei de instruções B. Fim C. Então agora, pessoal, o nosso programa, ele tem dois caminhos para seguir, né? E nos dois caminhos, ele poderá fazer ações diferentes. Se a condição avaliada aqui for verdadeira, ele irá executar esse grupo de instruções. Se não, ele irá executar esse outro grupo de instruções. Por isso que o comando utilizado para fazer estruturas de decisão compostas é o se não. Então eu tenho, se a condição for verdadeira, então, instruções A. Se não, quer dizer, se essa condição aqui em cima não for verdadeira, aí o programa irá executar essas outras instruções aqui. E não esquecendo de, no final, nós continuamos tendo de colocar o fim C. Agora, pessoal, o nosso programa, ele tem esses dois caminhos, onde ele poderá tomar atitudes, ações diferentes. E o programa, ele nunca vai poder executar as duas ao mesmo tempo. Ou a condição é verdadeira, e nesse caso ele irá executar somente as instruções A, as instruções B não serão executadas. E se a condição for falsa, ele irá executar as instruções B e não as instruções A. Então aqui no pseudo código, se a condição for falsa, então essas instruções A não serão executadas. O programa vai direto e executar somente essa parte aqui das instruções B. Ok? Então é assim que as estruturas de decisão compostas funcionam. Vamos então ver algum exemplo mais prático. Nós temos o fluxograma, onde a informação de entrada vai ser a idade. Se a idade for maior ou igual a 18, se a condição for verdadeira, e se não, se ela for falsa. Se sim, se ela for verdadeira, escreva na tela de maior. Se não, se a condição for falsa, escreva na tela de menor. E aí, fim do nosso fluxograma. Percebam que nesse exemplo, o programa sempre vai escrever alguma coisa. Se a idade for maior ou igual a 18, ele vai escrever de maior. Se não, ele vai escrever de menor. Vamos ver agora o pseudocódigo. Temos o título do logaritmo, a declaração de variável, da variável idade, do tipo inteiro. Depois nós pedimos para o usuário digitar a idade e lemos a idade dele, armazenando na variável idade. E aqui nós temos a nossa estrutura de decisão composta. Se a idade for maior ou igual a 18, então escreva de maior. Se não, escreva de menor. Fim do si. Então, se o usuário, por exemplo, digita 10, ele vai chegar aqui e vai ver. A idade é maior ou igual a 18? Não, não é. Então, ele vai cair direto no sinão e escrever na tela de menor. Vamos executar esse exemplo no Visualg para a gente entender melhor como ele funciona. Vou chamar esse aqui de idade composta. Criar a variável idade do tipo inteiro. Pedir para o usuário digitar a idade. Leia a idade e armazene na variável idade. Depois, nós temos a nossa estrutura. Se a idade for maior ou igual a 18, então, pulo duas ou três linhas, escrevo senão. Pulo duas ou três linhas, escrevo fim C. Percebam, prestem atenção no que eu fiz aqui, pessoal. Primeiro, eu montei a estrutura. Depois, eu vou voltar aqui e vou colocar o que vai vir dentro do se sim, se a idade for maior ou igual a 18, e dentro do se não, se a idade não for maior ou igual a 18. Primeiro, eu montei isso aqui. Depois, eu volto e escrevo o que vai dentro de cada bloco. Então, se a idade for maior ou igual a 18, escreva de maior. Se não, se a idade não for maior ou igual a 18, escreva de menor. Aqui, aspas, fim do se. Aqui, eu vou colocar aqui um outro escreva depois do fim C, só para a gente ver o que vai acontecer. Final do programa, muito obrigado. Vamos pular uma linha aqui. Muito bem. Então, vamos testar o nosso programa. Vou digitar a idade de 27 anos. De maior. Opa, faltou pular uma linha, né? Ficou tudo junto. Vamos usar aqui o escrevo. Nos dois casos. Vamos executar de novo. Dite a idade de 27 anos. De maior. Final do programa, muito obrigado. Então, percebam que quando eu digitei 27, ele viu que a idade é maior ou igual a 18, escreveu de maior. Daqui, ele não executou a parte do senão, porque o senão, ele já sabe que é só se a idade não for maior ou igual a 18, ou seja, se a idade for menor que 18. Então, ele não executou nada que está aqui, do senão até o fim C. Ele não executou nada daqui. Só que depois do fim C, ele continuou executando normalmente. Olha só. Ele escreveu, final do programa, muito obrigado. Final do programa, muito obrigado. Então, a única parte que ele não executou foi essa aqui, de menor. A parte que está entre o senão e o fim C. Depois do fim C, ele vai executar normalmente, independente da condição ser verdadeira ou ser falsa. Vamos, só para a gente demonstrar isso, digitar uma idade menor que 18, por exemplo, 15. Escreveu de menor e, da mesma forma que antes, ele escreveu final do programa, muito obrigado. Porque essa parte final do programa, muito obrigado, ela não está dentro da estrutura de decisão, ela está fora. Então, ela vai ser executada independente se a idade é de maior ou de menor. Então, nesse caso aqui, a gente digitou a idade 15. Ele perguntou, a idade é maior ou igual a 18? Não, não é. Então, ele caiu no senão, escreveu de menor e continuou aqui do fim C para baixo. Muito tranquilo, né pessoal? Muito fácil as estruturas de decisão compostas. Então, é isso aí. Terminamos a aula 24 do curso Lógica de Programação, gvencino.com.br. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.